A Fernanda é dessas que não abre mão do branco tradicional. Tradicional branco ou dourado. A Marlene está fugindo do branco. Ela quer passar a virada do ano com uma roupa na cor verde intenso. Eu queria dar uma inovada, porque eu acho que eu já usei todas as cores possíveis, menos esta. Você acha que essa cor vai te trazer o que, Marlene? Ah, eu queria prosperidade, eu queria coisas novas. Já a Isabela... Azul. Por quê? Porque traz prosperidade, paciência. E é para aumentar mesmo o próximo ano, para a gente ser bem feliz, bem próspero. A Joyce é logista e conta que esse ano está vendendo de tudo. Esse ano a paleta de cor está bem diversificada. Está saindo branco, amarelo. Eles estão diversificando bastante. O vermelho também está... A procura dele está demais. E dos estampados, por incrível que pareça. Viu, né? Tem muita gente que leva a sério a cor da roupa que vai usar na noite da virada. Por isso, independente do que você deseja atrair para este ano novo, seja amor, saúde, dinheiro, paz, a gente separou aqui as cores mais usadas nessa época do ano, para garantir que você escolha a cor certa, que vai dar uma ajudinha extra nos seus planos de ano novo. Olha só. O branco é clássico, significa pureza e perfeição. Ele ainda é o favorito dos especialistas. O branco é uma cor que transmite pureza. É considerada a cor da perfeição. Então, essa simbologia do branco faz total sentido no Réveillon. É uma cor que transmite extrema elegância. Então, um look total branco é o ápice da elegância, né? Já o dourado traz riqueza e prosperidade. O amarelo, esperança. O verde, bem-estar e modernidade. O azul, tranquilidade. O vermelho garante muita paixão. Assim como o rosa mais claro, que traz o romantismo. Agora o rosa mais chamativo, quase um magenta, traz o empoderamento. O Viva Magenta é a cor do empoderamento, é uma cor forte, é uma cor, eu acho que é o que a gente está precisando no momento, né? Da coragem aí, da força. Saindo da paleta de cores, não é muito difícil encontrar quem quer ousar. É o caso da Suzy. Não, eu quero é brilho. Aliás, o brilho é a tendência para este Réveillon, tá? Segundo especialistas, ele vai reinar, inclusive até março do próximo ano, no final do verão. A gente veio de uma pandemia, então esse momento de pandemia, estava todo mundo muito em casa, o conforto. E agora a gente vem nessa explosão de cores, de alegria, a vontade das pessoas de comemorar, de sair de casa. Então, por isso o brilho, né? Os tecidos metalizados também vão tomar conta das festas da virada e podem ser usados sem medo. Mesmo sendo primavera, verão, o couro, ele vem muito presente, principalmente os couros coloridos. O couro mais molinho é muito presente, os metalizados também e as estampas coloridas.